Ah, Jack, você é o melhor cachorrinho que o Homem-Aranha poderia ter, Jack. Calma, Jack, vai ficar tudo bem, cara. Relaxa, senta aí. Fica sentado, garoto. Tudo bem, tudo bem. Tem um monte de herói ali na frente. Peraí, herói? Uau! Estão todos os heróis da cidade por aqui. A mulher Hulk. Peraí, esse aqui não é super-herói, é o Coringa. Toma, vagabundo. É assim que a gente trata bandido. Uau! Yeah! Oi, Daddy! Yeah! Oi, filhão, bebê-aranha. Como você tá, filho? Estou bem, mas esse daqui não é herói, não. Toma. Eita, preula. Você também tá meio agressivo, né, filho? Papai, eu tô poucas. Peraí, filho, você acertou um cap? O cap? Como que nós vamos levantar o cap, papai? Filho, você que fez isso. Você vai ter que dar um jeito de ressuscitar o Capitão América. Eu vou ter que resolver a minha própria merdinha. Cap? Ih, papai, foi dessa pra melhor. Ah, não tem problema, não. Ah, não tem problema, não. Ai, Rose, peraí. Esse daqui não é herói. Não, é minha irmã, papai. Calma. É porque eu sou burro, eu não consigo acertar o Venom. Ah, quer saber o que eu vou fazer, então? Bom, tô cansado dessa palhaçada. Nossa, ele é... Papai, vem! Cansei. Olha o que você fez, a gente ia fazer uma corrida com eles, papai. Corrida, cacete. Eu fiquei com muita raiva. Caraca. Porque eu não tava conseguindo acertar a pessoa certa ali, filho. Papai, tá bom, então. Vai, moleque. Quem que é esse cara aqui? É o Guto. Vem, então, vem, então, Guto. É o Guto. Caraca, papai, tu fez Karate? Vem. Eu sou simplesmente o Spider-Man, filho. Bate no meu pai, não, Guto. Boa, filho. Mostra pro Guto o lugar dele. Gustavinho. Olha, papai. A rapaziada devia abastecer aqui no cheiro, porque ele aceita cheiro. Filho, olha só o que a gente vai ter que fazer hoje. Hoje nós vamos apostar corrida com motos, carros e aeronaves. Fica distante um pouquinho ou tu tá grudado em mim? Nós vamos apostar corrida com motos, carros e aeronaves aqui. Que legal, papai. Adorei. Mas não vou poder me enxergar perto de você, né? Pode, só que se você ficar assim, a minha câmera fica um lixo, tá? Ah, entendi agora. Por fim, cinematográficos, por favor, me apoie. Pessoal que está assistindo o vídeo, você pode dar um valeu demais aí embaixo. Ou virar membro do canal pra fortalecer o Homem-Aranha pra ele salvar cada vez mais pessoas dos problemas da sociedade. Sim, porque eu vou contar pra vocês. A gente vai abrir uma vaquinha pro papai, porque ele tá tendo um problema. Sim. Ele não queria falar isso, mas é o que tá acontecendo. Eu tive um filho. Eu não tô conseguindo criar ele muito bem. Ele tá ficando super sem educação. Porque o Shots não me pagou o dinheiro. Não, papai. Eu não fico triste. Eu vou melhorar. Eu vou melhorar. Não se vá, papai. Não se vá. Não. Não se vá. Não se vá, papai. Não se vá. Não se vá, papai. Não se vá. Não se vá. Não se vá. Valeu demais. Eu acho que é isso que te animou. Sim, valeu demais de 280 dólares. Agora, filho, vamos continuar a nossa brincadeira e a nossa super jornada. Pera, parou. Sinal vermelho. Tô brincando. Vambora, filho. Vambora pra corrida de jet ski. Vamos para a praia. Let's go to the beach. Yes, I love me. Heróis à vista. Heróis à vista. Heróis à vista. Papai. Vai ter uma super corrida ali de jet ski, moto, barco e tudo mais. E aeronaves. Filho com isso, o papai tá feliz pra caramba. Eu também, papai. Nossa. Coisa. Deixa um seu joinha, meu amigo, ai. Com as aventuras da minha aranha e seu bebê. E seu bebê. O seu bebê é feliz e incrível. A gente só faz merda, a gente faz besteira E a gente consegue ser competente a noite inteira Tá bom, legal filho, agora vamos fazer a nossa super corrida Nossa, isso aqui tá parecendo aqueles canais Que as pessoas fazem mega rampa sem falar nada Que cringe Cringe, estranho e esquisito Peraí, temos que tirar quem não é herói Aqui, ela aqui, ó Toma, Arlequina é vilã, mas quem é vilão? Duende verde, meu arco inimigo! Toma E só quando... Nossa, papai O Capitão é de novo, meu papai Ele sempre vai, olha Mas quem aqui é vilão? O Tubarão Maldito! O que é? O Tutu, toma Tutu Sai Miles Meu Deus, papai É bom pra finalizar com a concorrência Falando nisso, filho O meu próximo game que eu vou jogar vai ser Spider-Man Miles Morales Porque está na promoção e eu vou pagar 100 reais Papai, eu quero ver se aqui o tiro de teia vai atravessar bastante gente Só dois Filho, peguei aqui o meu jet ski e agora é só... Opa Eita, papai Eita, eu atropelei o Hulk Eu atropelei o meu plano Papai, como que eu vou botar essa? Calma, calma, eu estou indo para a água Consegui vir para a água, graças ao Senhor Eu também, graças ao Bombad E agora vamos começar a nossa super corrida até o aeroporto Para nós pegarmos a nossa aeronave Cadê você? Estou bem aqui, ó Podemos começar a nossa jornada? Podemos, não pode sair mesmo Eu vou vencer essa disputa incrível Não, filho, você está me atirando Yeah Uhul Pula, 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 pula Yeah 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 Uou Ai, eu vou ter um choco Yeah Uou Yeah Papai, eu consegui entrar Eu consegui entrar Filho, eu consegui vencer a corrida até o aeroporto Cheguei antes de você E agora é só a gente ir atrás de um avião Parabéns, não ganhei nada Vamos atrás de dois aviões, né? Não ganhei nada Vamos atrás dos aviões agora Vamos ver se nós encontramos 3, 2, 1, vai Filho, vambora Eu vou entrar no meio, eu vou entrar no meio Eu já entrei, já estou quase decolando com o meu, filho Tô pegando em bolo Não, já se está aqui, eu vou ter que subir Uou Nossa, foi por pouco Olha só que eu estou bem atrás de você Yeah Yeah Filho, a gente vai ter que dar um jeito de pousar lá no esgoto Você consegue? Qual esgoto? Vem me seguindo Cara, pilotar aviões aqui no GTA é uma tarefa muito complicada Olha, filho, estamos chegando no esgoto Você já vai se alinhando ao papai Tô se alinhando Eu sou praticamente a sua senhora Vamos ter que fazer uma virada brusca à esquerda Esquerda, não é não? Não sei se é Aqui Aqui A este bordo Desce Desce Papão, yeah Uhul Uhul Pousei, papai Eu também Cuidado que eu vou te bater Yeah Olha a favela, olha a favela Pousamos na favela Corre, corre Eu não vou roubar o avião Será que cabe aqui, filho? Não cabe Não cabe Cabe sim Filho Deu tudo certo Conseguimos finalizar a nossa corrida de avião Gente, eu acabei de sair de uma trilha de Downhill com a minha bicicleta Mas eu tô muito chateado Eu queria ter uma moto Porque uma bicicleta já tá muito ruim pra eu fazer as minhas coisas Peraí Quem é que tá ali na frente? Meu Deus É o Bob Esponja Peraí Deixa eu falar com ele Oi, Bob Esponja Como é que você tá, cara? Bé Eu tô muito mal, Homem-Aranha Bé Quê? Mas peraí Essa moto é sua Por que ela tá quebrada? O que aconteceu? Me explica Bé O Patrick do mal Ele atacou a minha moto Bé Eu preciso que você pegue todas as motos secretas E colecione pra mim, Homem-Aranha Bé Bé Ai, Bob Esponja Você tem a localização dessas motos? Porque, como é que eu vou adivinhar onde que eu vou ter que pegar elas? Elas podem estar em qualquer lugar desse mundo, cara Mas se você tiver as localizações, eu posso te ajudar nessa missão Bé Deixa eu dar uma olhadinha Bem aqui nas minhas anotações Aqui Ah, beleza Eu vou te mandar todas pelo WhatsApp Bé Perfeito, Bob Esponja Pode deixar Eu vou atrás das suas motos E eu vou colecionar todas elas E depois Ah, acabei de receber a notificação aqui E depois que eu tiver com todas as motos Eu vou te chamar pra você ver Valeu, Bob Esponja Bé Valeu, Homem-Aranha Mas eu tenho uma condição Eu quero ficar com pelo menos uma das motos que eu pegar Bé Pode deixar Perfeito Galera, parece que dessa vez o Homem-Aranha se deu bem Ele vai fazer uma missão pro Bob Esponja E em troca ele vai receber uma moto Mas pra isso ele vai ter que derrotar o exército de Patricks do Mal Ah, droga Tem um Patrick ali na frente E ele tá super forte Ainda bem que ele tá logo na beirinha da montanha Eu vou tentar chegar no escondidinho Aqui Eu vou derrubar ele e pegar essa moto Aqui Eu tô sem nenhuma arma Ei, Patrick Toma, Patrick Nossa, ele caiu Vai, pega a moto, Homem-Aranha Uou 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 Nossa Ai Ai Tá, eu sofri um pequeno acidente Foi só uma avaria Mas deu tudo certo E agora eu vou fugir com a minha moto Toca E ótimo, galera Parece que o Homem-Aranha conseguiu a primeira moto Que ele vai colecionar no vídeo de hoje Então já vai deixando o seu joinha Se você tá gostando desse vídeo Mas pera aí, a polícia Não Ai, eu tenho que fugir dos policiais Droga Será que eu consigo passar por baixo da placa Passei Uou Uou Ai, droga Não, policiais Me dá uma trégua Ai, os policiais costumam odiar o Homem-Aranha Ai Tá, por onde que eu posso me esconder desses policiais Aqui eu tenho que procurar algum lugar pra eu me esconder Talvez aqui, ó Aqui Sobe, sobe, a aranha sobe Perfeito, perfeito Aqui Aqui Beleza Tá, deixa eu ficar aqui Vou ficar aqui Eles não vão me ver Uma hora depois Uuuuh Beleza Fiquei aqui uma hora esperando Mas pelo menos eu colecionei a nossa primeira motoca É Foi só a primeira Agora você vai ter que pegar mais um monte, Homem-Aranha Olha lá A segunda moto Ela realmente são várias motos Galera Dessa vez a gente vai pegar uma moto Que tá com várias motos em cima, velho Tá, mas eu vou ter que tomar muito cuidado pro Patrick acabar não me vendo Ai, peraí Vamos chegar pelas costas dele Que beleza Perfeito, perfeito Nada me abala agora Ótimo Deixa eu dar um burro nele Ele me viu Toma, Patrick Toma Nossa, esse bicho feio Corre Não, não é essa Aaaaaah Aaaaaah Ai, droga Toma Volta aqui, Patrick Ai, meu Deus Toma Ai Seu bandido Toma, bandido Vai, vai, vai Essa aqui Perfeito Uou Nossa, olha que moto incrível Que eu coletei Gente, essa é uma das motos Ai Água Cuidado Essa é uma das melhores motos que a gente vai ver hoje Uou, 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 uou Uhul Aaaaaah Ai, ai, ai Droga Parece que ela foi pro lugar horrível Mas pelo menos colecionamos mais uma Gente, olha ali Tá cheio de vaca nesse pasto Só que essa moto é um pouco diferente Tem uma moto ali Que não é normal Olha isso Só vou chegar aqui Vou entrar na moto Uou, olha isso Uhul Eu tô na melhor moto do mundo Yeah Olha isso É uma moto vaca É muito divertida essa E eu achei incrível essa ideia, galera Olha isso Que loucura, mano A gente tá controlando nada mais, nada menos do que uma vaquinha Uou Uhul Uou Olha isso Que doideira, mané Eita, vaquinha Cuidado Tá, agora vamos levar ela pra nossa coleção E bora pra próxima Olha ali, tem um Patrick na nossa frente E tem uma moto super maluca Então vambora de fininho Aqui Gente, eu não tô acreditando Olha o tamanho das costas desse Patrick Ele deve malhar a costa todo dia Toma Trouxa 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 Toma, bicho feio Yeah Olha que moto incrível Ha 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 Essa é uma das motos mais engraçadas Que eu já pilotei em toda a minha vida Olha isso, galera Ela é feita de roda de trator E vergalhão Uhul Será que ela é empina? Deixa eu testar Uhul Olha isso Uhul Não, na água não Na água não Ai, não acredito Eu quebrei a minha moto Ah, o Bob Esponja vai ficar muito bolado comigo Mas eu acho que já tá na hora de ligar pra ele Pra avisar que ele pode chegar aqui Ah, Bob Esponja Oh, oi Bob Esponja Você já chegou, cara Então Eu colecionei as motos que você pediu Muito obrigado, Homem-Aranha Yeah Oh, Bob Esponja Está muito feliz E agora eu tenho motos novas Aham Legal, Bob Esponja Eu também fico feliz por você E qual dessas aqui vai ser minha? Ah, peraí, Homem-Aranha Tem uma moto voltando A sua moto seria a de trator Ah, desculpa, Bob Esponja Essa Foi dessa pra melhor Ela tá ali naquele Lago Ah, então você vai ficar sem prêmio Tchau Meu Deus Corre, filho Você falou Você falou que era um crocodilo Mas olha isso Isso é um bicho gigante Ah, ah, ah Ah, ah Quase, não liguei Ah, ah Ah, ah Ah, papai Cuidado Você acabou Capotando com o quadriciclo Cara Mas ele foi despistado Não foi despistado nada Você viu pra mandar aquela coisa Ah, papai Mas ele é muito grande Ele não vê onde a gente tá agora Ah, ah Meu Deus Aquele bicho é muito grande, cara Ele é muito bizarro Ele deve berrar muito alto Tira Ah, ele tá vindo Ah 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 Ele tá gritando, papai Cadê Over here Cadê ele, cadê Cadê, cadê Cadê Como que Ah Ah Ele se esconde Ele se camufla Ele se camufla Olha isso Ele se esconde, papai Cadê você Nossa Ah Ele tá gritando Papai Ah Ele tá mais calminho Ele tá mais calminho Calma aí Ele calmou, papai Cacilda, filho Cacilda, filho Cacilda, esgriles, papai O que aconteceu pra ele ficar calmo Ih, papai Vai tentar acertar o crocodilo? Eu vou Olha Olha a boca dele, papai Ele é muito grande Ele engole a bazuca Ele engole a bazuca? Deixa eu ver Eita preula Olha Deixa eu ver E ele tem um chifre gigante E tem um bracinho de T-Rex Ah Ele é muito poderoso Ah Aí Sim A fraqueza dele é no pé Deixa eu ver Acaba com ele, papai Acaba com ele Yeah Volta pro mar, moço Crocodilo não fica em mar Fica em lago Volta pro lago De onde você veio Seu safado Volta pro lago Eu já sei, papai Eu tive uma ideia Qual? Olha aqui O que ele vai fazer? Crocodilo Sobe nas minhas costas Sobe Ih, ele tá inválido, papai Ele virou Ah Ele virou um pé de inválido, papai Por isso que ele parou Será que eu atropelo ele? Pei Atropela pra ver Ah Tenta acertar o pé dele Vamos tentar acertar o pé desse monstro Cara, esse monstro é muito gigante E muito assustador Sério, papai Vamos ver Ele é todo invisível Papai, não dá pra acertar o pé dele Ah, eu caí Ah, ele tá agressando Ele tá bolado, ele tá bolado Corre, corre Dá o fora daqui Dá o fora daqui Dá o fora daqui Cara, a gente vai ter que arrumar uma arma Pra conseguir derrotar esse crocodilo De novo, no mesmo lugar Cair dentro do lixo Papai, isso já tá ruim, hein Ruim, ruim, ruim Não, não Ah Não, papai O crocodilo A gente tem que achar Algum jeito de levar ele pro raro Pular, pular Melhor a gente fazer manobras de quadriciclo E levar ele até o lago Vamos, vamos, então Será que a gente consegue fazer manobras com quadriciclo? Porque com moto a gente já tá cansado de fazer Sim, papai Moto já Ah, olha só o quadril Monstro Meu Deus, o monstro aqui Uou Ah Deixa eu tentar fazer manobra com esse quadriciclo Peraí, peraí, peraí Monstro, sobe no meu quadriciclo Ah Filho, é muito difícil fazer manobra com essa porcaria Ele não quer subir, papai É que não dá, né O quê? Subi dois no quadriciclo, papai Ih, filhão Ele montou na moto Ele montou na moto Bora, filhão Uhul Olha o quadriciclo Olha o crocodilo Será que ele fala com a gente? Ih, papai Aí você me pegou, hein Será que ele fala? Deixa eu ver se ele fala Calma aí Não, 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 não Peraí, calma aí Você tá assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que tá perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui Beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco O que você me fala? Eu falo Tá me ouvindo? Tô te ouvindo com voz de papai Mas tá tudo bem Eu falo muito bem Porque eu sou um crocodilo O que você quer, crocodilo? Eu quero carne e lago Vamos levar ele pro lago Filho, tenta fazer manobra com o seu quadriciclo Ah, você tá com a moto, filho? É, papai No quadriciclo não cabe dois Ah Pelo menos o meu é manobra de quadriciclo Por cima dos alligators É, o meu é de moto Filho, você sabia que tem muito... Não, você bateu Papai, volta a me salvar Filho, você sabia que tem muito crocodilo em Orlando? Sério, papai? Sim, onde tem a Disney, sabe? Tem muito crocodilo lá Agora eu vou meter a manobrona pra lá, papai Filho, faz uma manobra pra tu sair voando com ele aí Que eu quero ver Quer ver, quer ver, quer ver Deixa eu achar um banco Aqui, aqui Fala-me, olha E vê um banco Aonde? Aqui, ó Ah, verdade Olha lá Erra Ai, meu Deus Sai Volta aqui, Horácio O Horácio é o crocodilo? Nossa, ele tá dando uns pulos gigantes e gritando Calma, Horácio Meu Deus, papai O Horácio tá todo bugado Horácio Calma, Horácio Ele tá nervoso Ele peidou Ah, que nojo, papai Caramba Horácio Papai Ele subiu na minha moto Agora vamos pra lá Vamos, filho Vamos, filho Vamos lá A gente tem que levar ele pro lago Aquele lago lá em Beverly Hills Sim, ele tá dentro do meu bolso Filho que estaria pra dormir Atrai ele com carne Vem, 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 vem Vamos levar o Horácio Manobra Você é muito ruim Eu sou manobrista, filho Qual foi? Ai Foi igual um pedaço de gelo Quebrei meus ossos, cara Ai, meu Deus Let's go Let's go, Bill Bora, Bill Let's go, Bill Let's go, Sonafa Bill Pessoal, vai deixando o seu joinha nessa brincadeira de hoje super divertida, né? Sim, papai Olha a hora do... Filho, eu vou pra lá Uhul Filho, eu perdi meu quadriciclo Eu odiei, eu odiei, eu odiei Vamos pegar a lanterna, papai Filho, eu queria ir andando até lá Então vamos, vamos pegar a lanterna em 3, 2, 1 E ir para o lago Uhul Atrai ele até aqui, papai Filho, agora que o Horácio já tá com o pé na cova É só a gente empurrar ele lá pro lago pra ele ficar mais feliz Pera, pera, papai Você viu que ele tem quatro braços? Já vi faz tempo, ele tem os braços de T-Rex ali, ó Sim Empurra ele pra baixo, papai Aqui, ó Uhul Pronto Não caiu, não Caiu Caiu Uou Ele tá feliz agora no mar, olha Não largo Não, não largo, papai Não largo Filho, você vai cair também, não, filho? Não, papai Não me derruba Não me derruba Não Sai O Horácio vai querer me enrolar com o instinto dele Ele vai ser devorado pelo Horácio E eu vou embora Eu que não vou ficar aqui pra pagar pra ver Deixa o meu filho aí Vou ficar igual o Dutch Wonderline Papai, olha só Olha o que aconteceu no mar Hã? Ah, ah Eu tô preso por um monte de... Ah, vem aqui, papai Cadê você, filho? Eu vou te salvar Olha o quanto Horácio, papai Caraca, papai Essa escada de carros, ela é super gigantesca Eu vou ganhar Muito calma Eu vou ganhar a corrida Eu vou ganhar a corrida, papai Eu vou ganhar a corrida, papai! Vem, bebezinho, aguentos! Caiu! Caiu! Vai lá, seu! Caiu! Vamos ver se o pestinha vai conseguir subir! Droga, eu vou ter que nem ser do zero! Ai, quase que eu caí! Papai, você deixou o buraco, papai! Deixei o buraco, mas pelo menos o papai conseguiu passar seu peste! Olha só, filha! Nossa, os vencedores! Agora vamos ver se aquele bebezinho consegue subir! Ah, droga! Ele é muito ruim, filha! Ele não está conseguindo vencer o IPTA e o IPTU! Vamos ver se ele vai... Não, minha filha, você vai cair, filha! Ai, caiu essa peste! Agora eu vou esperar ele subir aqui, porque eles são muito ruins! Vou ter que subir pela escada! Porque eu vou trollar eles por... O Homem-Aranha vai trollar o seu filho por 24 horas! Cheguei, papai! Aê, meus filhos chegaram! Agora a gente está no cucurucu do Cristo! E eu quero que vocês vejam ali, ó! A testa dele! Vai levar a testa do cristo! A testa do seu cristo, papai! Toma! Toma! Toma, seu peste! Papai! Você não conseguiu me trollar porque eu tinha paraquedas! Vamos ver se tem paraquedas ainda, seu peste! Toma! Toma! Caiu! Agora eu vou descer lá para trollar eles mais ainda! O Homem-Aranha fazendo paspalistre com seus filhos! Olha quem vai trollar aqui agora, vagabundo! Não, 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 não! Não! Perfeito, papai! Droga! Vocês são os peste! Agora papai vai levar vocês para outra brincadeira, porque eu sou o melhor pai do mundo! Sorvete! 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 Dessa vez eu vou vencer! Não, não! Deixa eu... Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Volta aqui, bebê aranha! Eu vou vencer na corrida! Eu vou vencer! Olá, sua moto caiu na água, bebê! Olha só! Eu nem ligo para minha moto! Deixa eu falar para vocês! O que importa é eu não ter caído na água! Olha, papai vai fazer uma coisa muito legal! A gente vai comer um sorvete, filho, com um biscoito do Round 6! Caraca! O jogo da boneca maldita! Papai, papai! Você viu que eles estão fazendo um buraco aqui e eles vão construir uma ponte lá para o iate? Vai ser uma ponte giratona para o iate, galerinha! Olha o sorvete de vocês, viu? Olha lá! Duas bolas de sorvete! Granada! Cai lá, seu peste! Caraca, papai me trollou mais uma vez! Trolados! Papai, tem um barco, galera! Sobe aí! Sobe aí! Ah, finalmente! Pelo menos, papai, você trola a gente, mas você tem um bom coração e você ajuda a gente também! Com certeza! Agora, já que você falou em Round 6, a gente vai lá na boneca do Round 6! Bom, vamos para lá, criançada! Tá! Festa, pinga e foguete! Yeah, vambora! Papai! Pronto! Só subimos essa mega escada! Caramba! Essa escada é muito grande! Papai, mas olha só! Você tem que me prometer que não vai me trollar mais uma vez! Não, eu não vou trollar! Olha, como que é meu nome, filha? Homem-aranha! Isso! Homem-aranha! Trolou! Magnético! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Não vou trollar ninguém, criançada! Não faz trollagem! Olha, tem um helicóptero pousando ali! Ah, mas eu... É privada essa festa, seu helicóptero! Toma! Trolou o helicóptero! Homem-aranha trollou! Agora, criançada! Uhul! Ah! Ai, eu não vou... Pronto, criançada! Papai vai ficar aqui e a gente vai jogar o jogo da batatinha frita! Vocês não podem se mover quando eu virar! Sério, papai? Mas toma cuidado! Essa moça vai bater na gente! Não, com certeza não! Pode... Contar! Papai vai contar, hein! Vai! Batatinha frita! Um, dois, três! Tá! Batatinha frita! Um, dois, três! Já me escondi! Nada de errado! Batatinha frita! Um, dois, três! Opa! Garotinha, quase que você leva uma garruchada! Não, 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 não! Batatinha frita! Um, dois, três! Ah! Não! Quase, garotinha! E por último, batatinha frita! Não, não, não! Não, ah! Vocês venceram! A gente jogou, né, Marinho? Sabe qual que é o prêmio? Qual? Deve ser um lanche! Sorvete! Essa ambulância cheia de sorvete! Ah, papai, você me trollou mais uma vez! Essa ambulância me levou! Corre! Corre! Trolados! Agora vocês vão ter que correr atrás do papai! Falta aqui, meu! Vamos pegar ele! O papai tá trollando a gente demais! Não, 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 não! Pera aí! Calma aí! Você tá assistindo o vídeo até aqui ainda! Não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu! Você não sabe o que tá perdendo! Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco! Maninha, estamos chegando no Subway pra comermos o nosso hambúrguer, pediu! Nosso sanduíche saudável! É pra pensar, né? Porque eu não aguento mais o papai trollando a gente! Poxa vida, que saco, hein? Poxa vida, Daniel! Uou! Poxa vida, Daniel! Hã? Poxa vida, Daniel! Poxa vida, Daniel! Poxa vida, Daniel! Poxa vida, Daniel! Papai, claro que não! Vocês querem de 15 ou 30? Papai, por que você é meu pai e tá trabalhando no Subway? Não, eu não sou o seu pai! É, nós estamos no mês do super-herói e eu comprei uma fantasia! Meu nome é Cláudio! Ah, entendi, Cláudio! Eu vou querer um de 13 centímetros com requeijão, peito de peru e frango desfiado! Tá, vou preparar aqui! E você, garotinha, me fala uma coisa! Como que foi o dia de vocês? Uma porcaria! O nosso pai tá trolando a gente porque ele é muito vacilão! Quem que é o pai de vocês? Meu Deus, deixa eu preparar aqui! É o Spider-Man! Ah, o Homem-Aranha! Tava trolando vocês, não acredito! Ele trolou o seu próprio filho o dia inteiro durante um dia! Caraca, e ele fica falando que ele é o melhor pai do mundo! Ó, pode sentar aqui que o lanche de vocês tá aqui, ó! Caramba, obrigado! Ô, tio Cláudio! Só que só tem pra um, vocês vão ter que aprender a dividir, vocês sabem? Vamos pra essa mesa, então! Essa mesa tem dois! Tá, eu vou jogar aqui, ó! Aqui, ó! Um celular perto de vocês, porque esse daqui, ó! Quando o lanche de vocês terminar, ele vai apitar! Tá muito gostoso! 3, 2, 1! Papai! Eu sabia que era você! Pode beber, senhor, agora! Perseguição, perseguição! Pera, pera, pera! Vamos pegar ele, maminha! Pera, maninha! O papai tá destruindo a cidade, a gente tem que parar ele! Pera, maninha! Entra aqui! Vamos pegar com ele! Tô entrando, pera aí! Ai, esse carro tá de lado, pera! É assim! Para, vamos! Bora, bora, bora! Não! Eu sou do Ministério do Turismo, não! Papai trabalhava! Opa! Não! Criança, o papai tá trolando vocês por brincadeira só! Não! Para de trolar os seus próprios filhos! Ah, eu já sei pra onde eu vou levar vocês! Um postinho de gasolina! Ah, eu não vou cair nessa sua façanha, Homem-Aranha! Homem-Aranha, vai fugir dos seus filhos! Ih-ha! Volta aqui, papai! Aqui, aqui, aqui! Pronto, 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 pronto! Ih-ha! Pronto! Ah, eu acho que eu desprestei essas pestinhas! Agora eu vou abastecer meu carro! Desprestuei uma onda! Ah, fui trollado pelos meus filhos! Não! Esse foi o seu final, papai! Agora? Não! Toma esse!